Acho que, é, não, acho que tem boi na linha aqui, mas eu tô vendo se... Não, tá tudo confirmado. É, mais tarde, a gente se vê. Tá tudo certo. Pessoal, tive uma ideia pra fazer a Luciana pensar de novo em mim. Ô, Américo, vai agora ficar bronzeadinho, vai fazer marquinha? Esse não é o momento. Que marquinha? Você tá maluco? Eu tô falando do perfume do Greg, entendeu? Que, aliás, a Luciana gostou bastante. É o que eu tô precisando pra poder conquistar ela novamente. Ô, Américo, você perdeu a noção, você vai pegar o perfume que não é seu, o perfume que é do Greg, que é do doido. Melhor perder a noção do que perder a mulher. Miguel, fica de olho. Vocês dois, venham comigo. Ah, meu Deus, esse negócio de ficar mexendo na coisa dos outros, me deixa meio doido, hein? Olha aqui, de cara, olha só. Olha, achou. Pra fundo este, hein? É americano. É americano, isso é francês, animal. Quero ver a Luciana resistir ao Américo 2.0 e ao Américo 5.3. Óculos. Ah! Américo! Combrou o perfume! Meu Deus do céu do cara. Deu ruim. Fran, deve ter um genérico desse. Vamos procurar. Vamos procurar. Meu Deus, não é? E esse safado não merece acordar olhando pro mar. Como é que chama esse negócio? É perfume. Não, cheiro. O quê? Perfume de cheiro. Perfume de cheiro. Procura, procura rápido, procura. O que vocês estão fazendo aqui? Não! Fran, olha só, Fran. Olha só. A minha mercadoria não é álcool em gel pra vocês ficarem passando de mão em mão, não, hein? Hum, Fran. Você precisa salvar, gente? Você deve ter um genérico do perfume perfume de cheiro. Tem, eu tenho de tudo, eu tenho de tudo. E você tira a mão daí. Ai? Tá pegando o que aí, Américo? Velozes e Furiosos 37? É. Existe isso? Não, não existe. Porque todo ano eles fazem hoje. Já me adiantei. Faz sentido. Ô, pai, pai. Oi? A Mãe Drasda e o Greg estão combinando de pegar um táxi junto. O que é isso? Eu vou acabar com isso agora. Não adianta chorar pelo perfume derramado. Ih, eu vou te dar uma pisa. Não faça nenhuma loucura. Vai ligar mesmo. Deixa eu ligar. Entender essa história de táxi. Táxi pra onde? Vai ser calma. Luciana. Luciana. Olha só, eu vou falar um negócio pra você, hein? Presta atenção. Meu Deus, pai, que roupa é essa? Me promete que nunca vai me buscar na escola com essa roupa. Pelo amor de Deus. Michelle, eu vesti a roupa de defunto pra Luciana acabar de enterrar o nosso casamento. E que história é essa de enterrar o nosso casamento, Américo? Não acredito. Depois de 19 temporadas esperando por esse momento, finalmente você vai enterrar esse casamento. Eu não acredito. Muito obrigado, universo. É, Luciana. Tem vergonha? Eu contei todo o seu plano com o Greg pro Américo. Contei mesmo, Luciana. De você falando assim. Ah, eu não gosto de peludo. Cê é dorento. Unha grande. Sem bunda. Nossa. Então, ó, mãe. Cê aguentou bastante com o pai, viu? Gente, inclusive eu prefiro que venha castrado. Ih! Ai! É a época do ouvir. É a época do seu ouvido. Parabéns, Lu. Mas que opção maravilhosa que você fez. Ninguém merece uma reprodução de Américo. Tia. Tia. Ah, não. Vocês são meus sobrinhos lindos. São os que eu gosto. Eu não quero mais um, entendeu? Olha só. Abre mão do Américozinho jamais, tá bom? Eu posso explicar? Me ajuda, Greg. Oi, gente. Eu assumo. Não precisa assumir que a gente já sabe. A gente já sabe. Eu assumo que não tem seminário nenhum. Eu vim pro Rio aqui pra pegar um boy que eu conheci no aplicativo. É, gente. O boy dele adotar um cachorrinho perguntou se eu queria um irmão. Ah! Agora ficou claro esse episódio. É. Biloca. Eu tava entendendo. Biloca, você me desculpa, tá? Eu desconfiei de você, mas que eu fiquei com ciúme, entendeu? Por causa da fofoca do Cris, tá? Tu sabe que é um fofoqueiro? Você é fofoqueiro. Você é safado sem vergonha também. Você é safado sem vergonha. Calma. Eu não pensei em mim. Eu pensei em vocês. Eu não pensei em nenhum momento. Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou ter emprego? Tá bom, tá bom, Cris. Biloca, até que eu gostei de você se produzindo pra mim. Você podia fazer isso mais vezes, né? Amor, mas com esse cheirinho não tá dando, não. Pelo amor de Deus. Ô, Luciana. Que ignorância. Isso é perfume em francês. Parfume du Chien. Parfume du Chien? É. Parfume du Chien. Ele passou o Parfume du Chien? Passou o Parfume du Chien. Parfume du Chien é perfume pra cachorro em francês, gente. Ai, gente. Eu comprei pro cachorro do boy. Isso é caríssimo. Onde é que você enfiou o perfume? Cadê o perfume? Não, não, olha só. O frasco já era, entendeu? Mas se trouxer o bicho aqui e ele vai lá no quarto, é só deixar rolar no tapete, que o perfume tá todo lá. Luciano, olha, sério. Você me desculpa, mas se eu pegar o teu marido, ele vai lá. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê?